Oi! Boa noite! Tudo bem com você? Bom... No vídeo de hoje eu trouxe chicletes Gloss e pincéis Ok E o Gloss Então Eu vou começar passando Gloss É muito bom Esse aqui Eu tenho gosto de maçã verde Ele é transparente, mas eu meio que sujei ele um pouquinho e ficou meio vermelhinho E aí temos os pincéis também e aí e aí e aí e aí É muito bom. Tchau, tchau, tchau limpa, 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 lim limpa limpa chuaa chuoff chu robe triss triss inals ching 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 ch storm O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Agora eu vou pegar mais um chiclete. Esse aqui é um trident de morango e limão. Muito gostoso, muito gostoso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito bem, muito bom Um Stayzinho É muito bom. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 t muito obrigada por assistir o vídeo eu espero muito muito, muito, muito que você tenha gostado e é isso uma ótima noitinha de sono pra você tchau tchau, 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 tchau tchau, tchau, tchau